Pois não, amigos da Jovem Pan, nosso contato com o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, que nos atende gentilmente nesta reta final de 2011. Começando o nosso bate-papo com o futebol. Planejamento errado em 2011, não foi planejamento errado, e o que mudar para 2012, presidente? Um abraço. Um abraço a você, Marcelo Lima. É, na verdade, lutamos muito para que pudéssemos ter uma posição melhor em 2011. Não tivemos, não tivemos. Eu diria que nominalmente os jogadores satisfaziam, mas na hora do conjunto não corresponderam. Tanto que não corresponderam, que não teve eficácia, os próprios atletas diziam isso nas suas entrevistas aqui, a colar este ou aquele, demonstrando que nem todos estavam no mesmo diapasão. E você sabe que, embora repetitivo ou cansativo, é necessário que se diga que precisa funcionar os 11. Se tiver uma, duas, três peças desajustadas, o conjunto não funciona. Não funciona, porque isso é feito para funcionar coletivamente. E algumas peças deixaram a desejar. Eu já dizia naquela oportunidade, assumindo essa responsabilidade, de que nós não temos nenhum interesse trocando técnico. Não dá nenhuma alegria trocar técnico, só dá prejuízo, dá despesas, etc. É só dar críticas. Portanto, não é em consciência que alguém possa dizer que o São Paulo gosta de trocar técnico. Até porque a história demonstra o contrário. Mas o time não evoluía, precisava fazer algo. Então mexemos o técnico aqui e acolá. Até para verificar, ainda bem que foi um prazo curto, que o problema não estava nos técnicos, mas sim no elenco. É muito difícil admitir isso. Eu até desconheço quem já admitiu isso. No elenco. E falamos isso claramente. Deixamos isso esclarecido. E estamos aproveitando agora, a partir desse interregro do campeonato, até a volta agora em janeiro de 2012, para fazer uma reformulação na equipe. Nada de prejuízo aos garotos, que indicotia, essa é a prioridade número um. Mas acontece que, às vezes, naquela posição ou naquela outra, você não tem um atleta ainda preparado no ponto, como se diz no jargão futebolístico, para entrar na equipe. É por isso que nós estamos com um esforço grande para que 2012 seja diferente de 2011, enquanto a presença do São Paulo nos campos desse país. Presidente, o São Paulo dá muita mordomia e conforto aos atletas, que, de repente, ficam até mal acostumados com isso. Falta pressão no São Paulo. Até pela torcida, é da diretoria, o atleta fica muito mal acostumado com a mordomia, tudo do bom e do melhor. O senhor detectou isso também, ou não? Eu já ouvi falar isso. Tem até atleta mais consciente que até fala isso. Mas eu não acredito, não, Marcelo. O São Paulo dá a ciência total, médica, etc. O tratamento, a comida, o transporte, os hotéis, a qualidade dos campos, a qualidade de vida do atleta do São Paulo era importante, ela é muito bem posta. E isso é uma palavra dita por todos que passaram por aqui, ou aqueles que gostam de ouvir isso e querem vir para o São Paulo. Realmente é um reconhecimento de que isso é uma cultura do São Paulo. Mas acho que não precisamos tratar bem. Nós queremos um grande rendimento, precisamos tratar bem. Não pode exagerar, mas eu acho que está medido isso. O senhor disse que detectou problemas no elenco, não especificamente em treinadores. Mas será que não houve equívoco nas contratações de Carpegiani, e principalmente do Adilson Batista, que na ocasião tinha sido demitido de três times em um ano, e no mercado, pelo menos, todos acharam que foi estranha a contratação, ou equivocada? Em termos, eu tenho dito, tenho repetido também, não é muito simpático isso, a dificuldade de técnico no Brasil é enorme, enorme. Tem alguns figurões que você já conhece de sobejo, então você não pode se arriscar, porque eles já polularam por aí, aqui e acolá. Você já conhece isso, e você vai se arriscar. Às vezes você pega um mais jovem, com menos defeitos explícitos, conhecidos, etc. Também envolve um risco, até porque eu já percebi, e agora com clareza, que a torcida do São Paulo, ela não aceita técnico inexperiente. Ainda que possa ser muito promissor, mas ela não aceita, ela não aceita, ela está habituada com, sabe, depois de Teres Santana, o São Paulo ficou assim, pensando com grandiosidade em relação a técnicos. Não é fácil acertar técnico para o São Paulo, etc. Mas, na verdade, não fomos bem nessa área. Até porque o diagnóstico não estava correto, não era o técnico, o diagnóstico era, e alguns atletas. Presidente, e o tão sonhado meia vai chegar, o torcedor pode esperar realmente que chegará, se não agora, quando está acabando, mas em janeiro, fevereiro, enfim? Olha, eu não gosto de fazer progresso, porque no futebol as coisas são muito fluídas, aquilo que é verdade hoje não é amanhã, isso é a dinâmica desse processo nosso, futebolístico, etc., que não é palpável, ele é escorregadio, é complicado. Mas eu espero que sim, em janeiro eu espero que a gente possa ter êxito em trazer no meio à altura do que o São Paulo precisa. É o que eu espero. Nós estamos falando disso, nós estamos mexendo com isso, nós estamos permeando isso, e tenho comigo que não é impossível. Aliás, ao contrário, eu acho que é razoável pensar que possa vir. É porque o Adalberto me disse, recentemente, que ele chegou a conversar com o Cruzeiro há quase quatro meses, acertando, inclusive, bases salariais com o Montijo. Só que aí, concorrência cresceu o olho, enfim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, subiu o valor do Montijo para 15 milhões de euros, no valor que eles estão no direito deles, mas quase que proibitivo para o mercado brasileiro. Foi isso mesmo? É uma decepção? O senhor diria, por ter acertado um contrato com o jogador e depois, pela concorrência, subir demais o valor? É, na verdade, foi isso que o Adalberto me relatou. Ele estava conversando já há algum tempo disso, esse preço foi subindo, entrou um concorrente que já tinha entrado também no Fabrício, etc. E esse preço foi para 15 milhões de euros. Agora, você tem que moldar as suas colocações, as suas decisões. Como é que eu posso pagar 15 milhões de euros para um jogador que já tem 27 anos? Eu vou ter que fazer um contrato de cinco anos para garantir esse investimento? cinco vai para 32. Que preço eu terei lá dele em termos de retorno com 32? Preciso preservar a história e a vida do clube, não é? Essa é a função do gestor. Então, nós que tivemos interesse nele, a partir desse leilão que está posto, nós ficamos fora. E estamos em outras paragens agora. Já Adson e Tiago Neves, são nomes que o São Paulo pelo menos observa no mercado? O São Paulo observa, ainda com um pouco de instante, mas observa. Um tem essas qualidades, outro tem uma certa desqualidade fora do campo. Então, o São Paulo está medindo isso e vendo na praça onde está esse nome. Agora, certo é que terá que gastar uma quantia considerável para esse jogador chegar, não é? Sim, 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 sim. Precisa gastar. São jogadores caros, são jogadores nomeados, são jogadores caros. Esse mundo do futebol está muito inflacionado, ele está muito caro, ele está perigosamente claro. A gente precisa dosar as nossas emoções. Você veja na Espanha, nós temos hoje 23 clubes em concordata. A Roma foi vendida, um banco subrogou nos créditos, ficou com isso, passou por uns americanos, que são os mesmos que compraram o Liverpool na Inglaterra. Veja só, o americano comprando de time tradicionalíssimo, como o Liverpool, como a Roma, a Roma de tantas glórias. Mas tiveram dificuldade até de pagamento de atleta, sabemos disso. Temos jogadores nossos que jogam lá, uns já jogaram, outros jogam ainda. Então, que foram nós, a gente conhece isso. Portanto, o futebol está muito caro. E o Brasil tem praticado isso bastante alto. Não precisamos ter cuidado, precisa ser razoável, precisa ser razoável. Então, quando um jogador atinge 15 milhões de euros para um time no Brasil, não é prudente fazer esse investimento. No ataque, presidente, o Leão me disse o seguinte, se chegar o Nilmar, ótimo, é o jogador que eu quero, se não, um jogador do nível do Nilmar, eu não quero mais experiências para o ataque do São Paulo para jogar ao lado do Luiz Fabiano. Dá para dizer que o São Paulo, se não trouxer o Nilmar, trará alguém do mesmo nível ou ficará com o que tem? Não, eu acho que o São Paulo está bem nessa posição aí, porque você tem o Lucas, que é um jogador, você tem o Luiz Fabiano, você vai jogar com dois, vai jogar com três, você tem o Fernandinho, que andou muito machucado, mas voltou, etc. E você vai ter a oportunidade de vir um outro meia também, que venha, um meia atacante, que vai ajudar nesse ataque, essa possibilidade concreta. Outra expectativa também é de que esse Maicon do Figueirense possa fazer um papel importante. Esse é um jogador que quem observou mais acuradamente, tenho conversado antes, e depois conversei, depois com alguns, expert nesse assunto, elogiar demais esse atleta, achando que é um jogador rápido, um toque rápido de bola, que possa ter uma grande parceria com o Lucas, que também é muito veloz, um toque rápido de bola, isso pode ser importante para o São Paulo. Aguardemos isso para o Janeiro. Presidente, a mudança na postura da diretoria nas contratações com mais agressividade, gastando mais dinheiro, tem a ver com os três anos sem títulos. O senhor quer que isso tenha fim? E por isso um pouquinho essa mudança de filosofia? Sim, também, também, também. A gente não mede esforço quando tem que melhorar o time. Acreditávamos no time de 2011 que não veio. Acreditava mesmo, não veio. Algumas peças não funcionaram, tinha um toque bonito, etc., mas não tinha eficácia. Não tinha eficácia. Não decidia jogo. Era uma coisa repetitiva. Até quando a gente viu isso e tomou uma posição, é difícil, tomou uma posição, foi à praça, né? Já torcemos aí cinco jogadores que entendemos que vão ser muito úteis. Uns de nomeadas menor, outros de nomeada maior, mas que vão ser muito úteis, porque nós sabemos um pouco do que é isso. e eu historicamente costumo lembrar a posição do T.D. Santana em relação ao Ronaldão e ao Pintado, né? Foi o Ronaldão ali na frente da zaga, né? Dois metros de altura, talvez menos. Forte. Pegava. Pintado. Quer dizer, são jogadores que não tinham lá, vamos dizer, grandes habilidades com a bola, mas tinham um coração enorme, tinham uma pegada forte. E eles, pois, tinham os seus virtuosos que podiam fazer o que fez o T.D. Santana. Então, o São Paulo, o clube, precisa ter isso. Você não tem 11 Lucas, que você não tem, você não tem. O próprio Lucas, se fosse jogar de zagueiro, talvez não fosse importante, né? De lateral, talvez não fosse importante, mas na posição dele é. Então, a gente precisa disso, precisava afinar isso. Nós acreditamos que esses jogadores que já trouxemos e que vamos trazer em janeiro, mais dois ou três, a gente vai compor um time competitivo, pode aguardar, para 2012. Estou falando muito de reforços, mas, obviamente, sairão jogadores, né? Na zaga, hoje o São Paulo tem sete. Quer dizer, alguns terão que ser emprestados, o Leão até a favor de que os jovens sejam emprestados. Já chegaram propostas para que jogadores saiam, sejam emprestados, porque, obviamente, terão que sair, senão o elenco ficará inchado, né? Tem sondagem já, tem sondagem, tem sondagem, em cima de jovens também, e dos próprios mais, veterano, não digo mais canchados, já temos proposta, o futebol europeu está aí vendo, falando, vamos ver janeiro como chega. mas é possível que alguns jogadores da defesa saiam. Presidente, o São Paulo vai fazer uma pré-temporada em Cotia, no CFA Laudonatel. É a primeira vez que isso acontecerá, de 4 a 18 de janeiro. Eu conversava com o Zé Sérgio, fiz uma longa entrevista com ele, esclarecedor, inclusive, e ele ficou muito contente com isso. Ele me disse que ficou até surpreso quando ficou sabendo, demorou a acreditar que o profissional realmente iria para lá, e me disse o seguinte, na minha opinião, até pouco tempo, existiam três São Paulos, São Paulo de Cotia, São Paulo da Barra Funda e o São Paulo do Morumbi. E nós, de Cotia, não nos sentimos à vontade na Barra Funda, não que éramos tratados mal, muito pelo contrário, mas não nos sentimos bem lá. E parece que isso está mudando. Ele acha que é fundamental que o Sub-15, o Sub-18, que estarão lá em Cotia, tenham esse contato com o profissional. E é isso que ele quer, essa integração. Demorou, mas parece que realmente está acontecendo isso, o São Paulo virar um só Cotia, Barra Funda. Sim, essa é a demonstração. A primeira demonstração quando eu torço muito jovens para cima. A segunda foi o próprio Barense, o técnico da base, que foi o técnico passageiro, mas técnico em cima. Agora, essa integração maior fazendo a pré-temporada lá. E a permanente vinda de times de algumas idades diferentes de Cotia para treinamento com a equipe titular na Barra Funda. Então, isso precisa. O Zé Sérgio tem razão. Faltava essa familiaridade maior, essa convivência maior, mais intensa, mais fraterna. Havia um certo distanciamento, etc. Eu sempre tentei quebrar isso. Até não é simples, é uma coisa até inexplicável, mas existente. Eu acho que nós estamos rompendo isso, estamos avançando. e agora vamos morar na casa deles, portanto, essa irmandade deve se consolidar. Você diria que o Baresi foi vítima desse distanciamento quando foi treinar o profissional? Acho que ele foi. Porque o profissional olhava para ele, era o moleque, porque aí, ainda só tudo vira moleque. Agora vem aqui. É claro que isso não era dito, mas é claro que você sentia esta coisa. Eu até intervi fortemente quando eu percebi isso para poder, e foi razoável, mas não tinha continuidade, não tinha continuidade. Primeiro, que os jogadores tinham essa posição. segundo, que a própria torcida do São Paulo exigente, e não só conta essa exigência, ela se habituou com essa coisa vencedora, sabe? Então, o São Paulo sabe, pô, nós temos um estádio, fomos o primeiro a fazer um estádio dessa proporção particular, não sei o quê. Temos um centro de treinamento que é uma glória, etc. Tem toda uma história, então, somos o time mais jovem, etc., mas que ocupa os primeiros lugares no ranking, temos uma história lá fora de respeito, somos tricampeões disso, tricampeões do mundo, não sei o quê, taça disso. Então, o São Paulino, ele pensa nesse diapasão, ele pensa que você está aqui para corresponder a esses anseios fortes do entretenimento, mas, sobretudo, da paixão do São Paulino. Portanto, eu acho que a nossa caminhada, eles só aceitam a caminhada de êxito. Às vezes, quando a gente não está com êxito, como não tivemos nessas duas últimas temporadas, é menos por uma coisa, é mais pelo susto. Uai, não ganhamos nada este ano, oxalá, 2012, seja a retomada desse processo. Só por curiosidade, você pode dizer algum episódio que retrate fielmente essa questão do Baresi com os jogadores do profissional? Eu não posso, porque envolve as pessoas que estão aí, mas eu senti, eu senti, eu fiz algumas perguntas e tal, eu senti, senti, senti isso. Aí chamei um, chamei outro, chamei aquele outro, chamei aquele outro, individualmente, coloquei as coisas fortes, e aí se amainou, se amainou, a coisa caminhou, mas os resultados não vieram, a torcida não correspondeu, a mídia registrou isso e o clima ficou irrespirável, aí teve que mudar. Mas os atletas eu consegui dar a volta por cima. Não, é assim, amanhã vocês vão ser técnicos, tem que respeitar o cidadão e vai ser desse jeito, respeitaram, mas as outras composições não se ajustaram. Presidente, para encerrar o assunto do futebol, Casemiro, um jogador que te decepcionou pelo potencial que ele tem, que ele mostrou no começo do ano e que ele não demonstrou do meio para o final do ano? O, nós vamos dizer que ele perdeu um pouco a rotação, na verdade ele é um grande jogador, nesta Copa que o São Paulo foi campeão há dois anos atrás, é, Copa São Paulo, para mim ele foi o jogador mais brilhante que teve na Copa. Aí ele subiu, me impressionou, algumas jogadas individuais dele, aqui e acolá, um tipo de passe, ser de certo, quer dizer, um cinto que jogava no meio do campo mas ia à frente, fazia gol, chutava bem, passava melhor, me impressionou. Mas depois ele deu uma queda, que é natural até, nós experimentamos isso com todos os atletas, todos os atletas, deu uma queda natural, demorou pouco ainda para se recompor, ficou no banco, mas é um jogador de muita nomeada, ele tem muita repercussão no exterior. No exterior ele é o segundo atleta depois do Lucas. Tem muita repercussão, muita repercussão, muita repercussão. Mas o próprio exterior, vendo ele no banco, nos disse, poxa, mas o que que há? Então, eu acredito que, sabe, isso é bom, umas férias, é bom agora, uma pré-temporada, etc, eu acho que ele vai voltar com tudo. Nesse final, ele não foi bem. Tá certo, a entrevista com o presidente Juvenal Juventus, a primeira parte, em que ele fala sobre o futebol, o planejamento para 2012, os reforços que já chegaram, e como ele disse, pelo menos mais dois ou três nomes chegarão agora em janeiro para reforçar a equipe do São Paulo. Pois, amigos da Jovem Pan, e o presidente Juvenal Juvencio conversou longamente com a reportagem da Jovem Pan. Vamos falar um pouco agora sobre política, política interna, política externa do São Paulo. Juvenal Juvencio começa falando sobre uma declaração que deu no Paraguai, na Copa Sul-Americana, de que o São Paulo, neste momento, precisa muito dele. o que ele quis dizer com isso? Ouçam. O São Paulo precisa mesmo de vir, você não tem dúvida, São Paulinho que conhece isso, sabe que precisa. É claro, quando você fala oposição, nem tem, viu? Não tem mesmo, não, não é querendo minimizar, não, não quer minimizar. vocês sabem que nós no dia, não sei que dia agora, antes do Natal, dia 16, 16 ou 18, nós submetemos o balanço, etc., orçamento para 2012. E essas peças são sempre muito agitadas, quanto vai para o futebol, quanto não vai, a social ficou sem, historicamente, tá? Eles puseram lá em votação, eu não sei quantos tinham, estava lotado o plenário, nós temos 240 conselheiros, é o que vota sim ou não. Vocês sabem que teve um voto que se absteve? Um. Ninguém fez uma pergunta, não houve discussão, não houve nada. São Paulo não tem isso. tem a meia dúzia de insano que faz isso, que faz aquilo, mas essa é uma satisfação pessoal, de pessoas frustradas, etc., isso não tem sentido nenhum, né? Eu imagino o sofrimento de alguns clubes que eu vejo aí na mídia, diretores se degladiando de manhã, é uma barbaridade. Quando eu encontro o presidente desses clubes, como é que você resiste a uma coisa até o cidadão não era seu companheiro há dez dias atrás, votou. Isso é um sofrimento enorme. Mas São Paulo não tem isso, São Paulo tem harmonia, etc., e aqui não tem efervescência política, porque nós temos uma posição muito acatada, muito respeitada aqui dentro da instituição. e quando é assim é porque a instituição entende o trabalho que você está fazendo, não é? Entende o trabalho, não foi fácil fazer esse treinamento lá do Natel, você tem dez alqueires, dez alqueires para ter como eu do interior, é uma fazenda hoje. Dez alqueires a 20 quilômetros aqui da Porta do Morumbi, na Grande São Paulo, no meio de uma verdadeira floresta, uma coisa fantástica. Uma coisa que compramos, pagamos, edificamos, pagamos, tem lá os moleques, uma coisa belíssima, uma coisa séria, aquilo vai dar a nossa eternidade. E nós temos junto a opinião pública o cacuete de formadores. A assistência que nós damos, ela é profunda, ela é séria. Nós damos reposição de ala, monitoramos as aulas, premiamos os vencedores, mas nós damos o espanhol, nós damos o inglês, nós excursionamos para o exterior, etc. Nós criamos o homem e preservamos o atleta. Lá é um aprimoramento de talentos. Você tem um estádio aqui na região do Morumbi, como é que você faz um estádio no Morumbi, o pedaço mais fértil do ponto de vista da estética, da beleza dessa cidade. É aquele Morumbi que você tem. Você tem um centro de treinamento na Barra Funda que é um primor, etc. Você tem uma administração equilibrada, não um processo de emoções. Então, por que não se preserva isto? Isso não é feito ao acaso, isso é construído com competência, com inteligência, com grupamentos inteligentes de São Paulinos que ajudam a administrar esse clube. Então, nós acreditamos que a paz reina aqui. Falta, faltou recentemente títulos, mas esse título foi mais sentido, não foi a inexistência dele, foi a quebra do hábito de ter títulos. Então, é um pouco inverso esse processo. Vamos retomar os hábitos, acredito. Só para o ouvinte entender, presidente, a oposição no São Paulo é formada hoje, ela é menor, mas existe a oposição histórica, que é feita pelos ex-presidentes, o Pimenta, Fernando Casal de Rei, doutor Francisco de Assis, enfim, essa é a oposição histórica do São Paulo. E a oposição, que é uma dissidência da situação, com o Edson Lapola, com o Canassa, essa é formada a oposição do São Paulo hoje em dia, e que entra na justiça para que não seja feito o terceiro mandato, e em cima desse terceiro mandato eles dizem o seguinte, o senhor é um ditador aqui do Morumbi porque deu o golpe do terceiro mandato. Queria saber, obviamente, o que o senhor tem a dizer sobre isso, e na sua opinião, qual é a definição de um ditador? O ditador, fundamentalmente, é aquele antidemocrático. O que é antidemocrático? É o que tem minoria. nós temos aqui uma espantosa maioria. Espantosa maioria. Eu dei recentemente exemplos aí de um voto, mas teve de dois, e na própria eleição tiveram quase que sete votos. Não tem representatividade, nenhuma, nenhuma. não consegue ir para o palanque do nosso púlpito lá para expor suas ideias. Nem comparecem, nem comparecem, porque foram pessoas que estão lá porque gostariam de estar presente, mas tem muita gente, o Clube Saudável, que é muita gente. Aqui não tem. E eles fazem barulho lá, podia fazer barulho com voto, porque seja o que for, seja o que for, o que vai vencer se não o voto? E quem tem voto? É o Juvenal Juvencio. Tem voto aqui, tem voto no Colégio Eleitoral, tem voto na Assembleia Geral, tem voto nos Conselhos. É só indagar e procurar. Por que será que ele tem esses votos? Não é? Por que será que ele tem esses votos? Então, e os votos não tem. Aí eles vão à justiça, ficam se alimentando disso, não é? O mundo não é perfeito, nós sabemos. Haverá sempre pessoas assim, não é? Mas, sempre participar de uma reunião do Conselho aqui para verificar o que acontece. É só alegria. O senhor é a favor das eleições diretas ou seja, que os sócios elejam o presidente e não só os conselheiros como é feito hoje? Ou isso é uma discussão para simpósio? Deixa eu esclarecer isso com cuidado. As pessoas precisam pensar nisso e não responder, não me indagar com o fígado. Tem que fazê-lo com a inteligência. nós temos um clube aqui que tem 20 mil sócios. Nós temos um parque social que fisicamente ele é maior do que o terreno onde está sentado o estádio. Você sabe, jornalista competente que é, mas o grande público nem sabe disso. só no setor de natação nós temos 4 mil metros quadrados de superfície de água. Nós temos 8, 10 quadros de tênis. Nós temos 3, 5 ginásios. Nós temos campo de futebol lá, 2. Nós temos society, nós temos futebol de salão, temos aquele de grama sintético, são outros. Nós temos no fitness 2.100 pessoas. Nós temos 1.900 pessoas no futebol social. Na ginástica nós temos uma multidão. O cidadão que critica precisa ter o seguinte dado, porque eu estou falando sobre estatística. Estatística, você gosta ou não gosta, mas você não pode contestar, porque é estatística. Os levantamentos que fazemos aqui no período de férias, que está equilibrado entre 48% e 50% dos sócios não são são paulinos, porque não existe o chamado sócio do futebol. Esse do futebol é o chamado sócio torcedor. Este não tem direito a voto. Quem estabelece isso é a nossa lei máquina, que é o estatuto. As pessoas que criticam, que falam, que querem fazer opinião pública, precisa respeitar o seu ouvinte e informá-lo corretamente. como é que eu posso submeter a esse 50% de não são paulino as teses do são paulino. Nós estamos agora com uma tese importante que eu vou decidir, eu vou propor para a decisão que nós temos um estatuto que fala que nós somos de 35. a fundação. Porque eu tenho São Paulo da Floresta, eu tenho o Paulistano, não, mas não há histórias aí que eu não participei. Mas aqueles que participaram podem nos dizer. Mas tem outros que entendem que nós não somos de 35, nós somos de 33. E agora surgiu uma corrente também dizendo não, nós somos de 30. Por isso, por isso, tem comissões criadas, instituídas para examinar isso profundamente. São dados históricos, você vai fazer registro, vai cartório, vai depoimento, vai foto, vai jornais da época, vai jornais internos para poder. Se eu sou favorável que você ouça diretamente o sócio e não o conselho, porque os conselhos são são paulinos. E eu tinha que chegar no sócio, 50% deles, eu tenho que dizer, você aí que está nadando na piscina, o São Paulo é de 35, 33 ou 30. O quê? Eu vim de Ribeirão Preto, entrei na USP em São Paulo, porque aqui é perto, eu entrei aqui para nadar, estou nadando, estou fazendo o meu exercício, você me perguntar se o São Paulo que é de vocês, é de 30? Não, tem que fazer essa pergunta para o trem. Por que isso? Por que isso aqui não é clube como Harmonia, como Pinheiro, como Paulistano, isso aqui é clube de torcida. Um mata o outro na rua e eu não exagero. Quem me diz que morreu este ou aquele foi a mídia. Morreu no metrô, morreu no Pacaembu, morreu? O cara do Pinheiro não mata o cara do Paulistano. É, convivem, naturalmente. Aqui não, é de torcida, é preciso entender que tem uma razão diferente. Mas você tem um parque social onde é livre a entrada. então os moradores da Redondeza, desse alto da Giovana e Gonca, frequentam aqui, votam, porque é do estatuto. O torcedor do futebol não é 5% do volume de sócio. Ele pode ser São Paulino, mas ele entrou aqui pelas razões sociais, não pela razão do futebol. do futebol. Nós não fizemos essa estatística, mas deve dar 5%. Como é que eu posso meter o meu destino, a minha vida, a minha glória, a minha história, a minha bandeira, àqueles que não professam as minhas cores? Eu não posso fazê-lo. Por isso que o artigo é árido, esse processo, 217 da Constituição, desde quando o Mário Cobas Santista e Pedernido era o relator da Constituinte que acolheu uma tese nossa dizendo o seguinte, as entidades esportivas têm liberdade de organização e funcionamento. Nós temos liberdade de nos organizarmos e de funcionar. o que é isso? Você estabelece como você quer viver no seu estatuto. É claro que o seu estatuto não pode afrontar as regras. Vem o Código Civil no artigo 59 e diz que a gente tem que submeter a reforma do estatuto, etc., à Assembleia Geral. Mas como nós podemos submeter à Assembleia Geral se a metade daquele pessoal que lá está não professam as nossas cores. Por isso que nós fazemos o processo de eleição aqui, desde então, desde a criação, desde a criação, sempre assim, elege um conselho, 240 mesmo, renova esse conselho de 3 em 3 anos, ou não renova, e ele, conselho, elege o presidente da diretoria por 3 anos, depois mais 3 anos. Por que isso? Porque o conselho é feito de São Paulino. Há, até agora, uma emenda do Juvenal Juvencio e o descasso do Sanzo Werneck, que eu estou esperando para poder dar uma entrada nela na Comissão de Reforma Estatutária, e que vai estabelecer dois tipos de sócio. Todos são sócios de São Paulo. Um chamado sócio tricolor, o outro sócio do São Paulo. Porque aquele que espontaneamente disser que veio aqui para usufruir do seu belíssimo parque social, que nós queremos, ele não vai poder votar. Ele veio nadar, ele veio fazer isso, veio fazer aquilo. tem coisa aí que eu não sei nem o nome. Ele vai poder fazer, tem o mesmo direito, só que no dia de pôr o voto, ele tem que votar no time dele, que é outro, ele não pode votar aqui. Porque isso aqui, repito, é um clube de torcida, não é um clube social, evidentemente. O fundamental aqui, nosso, é o futebol. O adicional é o parque social. Existe a possibilidade, o senhor já até pensou nisso, até em cima dessa resposta, de de repente fazer uma categoria de sócio-torcedor, obviamente composta de São Paulinos, com direito a voto? Sim, isso até é possível. Hoje nós temos um sócio-torcedor aqui, esse sócio-torcedor, esse é São Paulino. Mas, pelo estatuto de hoje, ele não pode votar. Mas, este é sócio, São Paulino. Mas, é um sócio-torcedor, você vê, ele pode frequentar o estádio, mas não pode frequentar a social. Você vê como tem essa dicotomia? É preciso respeitar isso. E nós somos um clube constituído por fraternos, companheiros, e que queremos administrar a nossa instituição como ela está sendo. E ela cresceu dessa forma, não foi de outra. Nada contra aqueles que abrem o seu quadro social, e eu já vi sócio de outro clube, certamente não direi, de garoto, de 14, 15 anos, me assustei, que estava escrito na carteira dele quando ele me mostrava, brincando de um outro clube, estava escrito remido em vermelho, atravessando assim, diagonal. Eu disse, não, deixa eu ver isso, ele me mostrou. Mas você tem 14, 15 anos, como é que você é remido? E eu já entrei remido. Isso aqui para nós é um crime de lesa pátria. Aqui é um crime de lesa pátria. Nós temos 40, na nossa história, nós temos 40 sócios remido. Porque o cara pagou durante 50 anos ininterrupto. Então, esse cidadão, ele está com o mínimo 70 anos, comparecendo ininterruptamente durante meio século. Só aí ele tem o galardão do remido. Outros vendem remido. isso é um apocalipse. Então, nós temos a nossa própria vida, nós queremos nos dirigir desta forma, porque é assim que crescemos, é assim que atingimos a glória, é assim que é o correto, é assim que dispõe o 217 da Constituição. Por favor, leiam. Tá certo, aí a palavra de Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo, falando na Jovem Pan. Pois não, boa noite, boa noite aos amigos dessa edição de No Pique da Pan, e vamos então à terceira parte da entrevista que fizemos com o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. O ouvinte bem se lembra, na primeira parte da entrevista, ele falou sobre o planejamento de futebol neste ano, para o ano que vem. Ontem, na segunda parte, um foco mais para a política interna do clube, a oposição, voto direto ou não dos associados, e hoje, nesta terceira parte, Juvenal Juvencio fala da sua batalha por tentar incluir o Morumbi na Copa, sua briga com o CBF, Federação Paulista, enfim, com quase todo mundo em razão da Copa, valeu a pena? Não valeu a pena? Também sobre André Sanches, será que ele acredita que o ex-presidente do Corinthians possa ser o principal dirigente do futebol brasileiro substituindo o Ricardo Teixeira? E patrocínio? Com quantas equipes, ou melhor, com quantas empresas o São Paulo negocia para o patrocínio Master do ano que vem? Tudo isso nesta terceira parte da entrevista com o presidente Juvenal Juvencio. E ele começa respondendo exatamente sobre sua batalha por tentar incluir o Morumbi na Copa. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Eu ouço aqui o Marcelo Lima e ali e tal, mas eu tenho que me conter, não é? Não porque eu gostaria, que é o que eu preciso, porque eu sou presidente de uma instituição respeitosa e eu preciso imaginar como pensam aqueles que são simpáticos a essa instituição. Nós, por exemplo, achamos que era correto o negócio da Copa, etc. O Brasil inteiro sabe que era correto, muita gente não gosta muito disso, mas não gosta por outras razões, não as sérias, não as objetivas, tá? Eu gosto porque eu não gosto, então tá bom. mas perdeu a luta, não perdeu a luta, os pesos eram diferentes. Eu me lembro que no fim da carreira do Eder Jofre falar em luta, peso pena, peso cargo, surgia pomposamente nos Estados Unidos o Mark Tyson. Não podia pôr o Eder peso pena para lutar com o Michael peso pesado. Eram coisas desiguais. se fosse tudo igual, claro que nós seríamos vencidos, nós estamos com a razão, nós estamos com a verdade, o tempo dirá, demonstrará isso, mas as coisas, você junta governo, você junta cofres, você junta CBF, você junta FIFA, aí não, aí você pôs dois Tyson para lutar com o Eder, aí não deu. Entendeu? o que o cara tem que medir é que se os pesos fossem iguais, qual seria o resultado? Mas nós não perdemos com a Copa o que eu ganhei na mobilidade. Com a Copa eu trouxe a mobilidade, pouca gente percebe isso, porque os caras ficam com raiva, não foi associada direito. Essa linha 17 vai custar 3 bilhões 180, está assinado o contrato, a ordem de serviço é inexorável. Nós vamos ter uma estação em frente ao estádio. Já tem a Morinha 4, que essa sim não dependeu do estádio, que está aqui a um quilômetro, aqui na Francisco Morato, esquina Jorge Saad, que vai a pé daqui ali. Vamos ter uma avenida perimetral de seis pistas de tráfego, a canalização do Corrego Antônico, dois piscinões, uma praça fronteirista, um estacionamento. O Morubi só faltava uma coisa para ser o maior palco deste país desde sempre. Era a mobilidade. Como chega aqui? Hoje você tem a Giovanni Gronk de um lado a Avenida Morubi e de outro. Esse grande conjunto que é este. Você não tem acesso, você agora vai ter acesso. Isso depois segue num túnel, vai até a Raposo Tavares. Você tem Congonhas ali, você tem os hotéis ali, você tem o Palácio do Governo aqui, etc. Você está no Morumbi. É importante isso, é muito importante. Então, essa Casa Sacrosanta, ela ganhou muito com a Copa, porque com a Copa nós pudemos trazer as befeitorias que o poder público precisa fazer para os seus munícipes e atender num clube que não tem, que tem munos públicos, mas que não depende do erário público. É feito pelos seus homens, pela sua garra, pela sua decência, pela sua eficácia, ainda que alguns não gostem. Falando aqui, respondendo, eu estava lembrando, quando foi inaugurado lá em Itaquera, o Lula fez um discurso, e do nada ele falou o seguinte, perguntem para o Juvenal Juvencio por que a Copa não será no Morumbi. Perguntem para ele por que vai ser aqui em Itaquera e não no Morumbi. Estou perguntando então para o senhor. Essa eu não vou responder. Eu não vou responder porque isso aí não é bom. Eu fico devero essa. Então dá para o senhor dizer o seguinte, foi realmente uma decisão técnica da FIFA e do Comitê Olímpico do Comitê Local excluir o Morumbi da Copa? É claro que não foi, todos sabemos, todos sabemos. Mas eu estou muito satisfeito por isso. Porque é uma pergunta que eu não posso fazer agora, porque ela parece canhista, é o seguinte, vale a pena. Eu que já tenho uma casa pronta, eles queriam que derrubasse o estádio e fizesse outro. Porque o jogo da FIFA não é o jogo, não é o estádio, o estádio da FIFA não é o estádio que você precisa no seu cotidiano na sua vida. Por isso que eu queria que eu tivesse uma arquibarcada só aqui de cima, fosse lá na pista engolir-se a pista de tartan que eu tenho lá e fizesse uns camarotes avançados, importante, um de três mil lugares, os agentes da FIFA lá, o comercial e tal. e um outro reservadíssimo, mas bem assim na visão da mídia, das câmaras, para o Blatter sentar. Eu falo, não, assim não está. Esse jogo termina no domingo, segunda-feira, o day after, faço o quê? Faço o quê? Custa 600 mil, eu vou pagar? De que forma? O futebol não é banco, o futebol não é para ser rico, para ter aplicações financeiras, ele ficar discutindo o balanço, quanto deu de lucro no fim do ano, quanto deu de títulos, esse é o seu lucro. Então, a pergunta que se faz, e nós veremos lá à frente, será que não foi melhor assim? O que nós queríamos era outra coisa, mas a pergunta é o seguinte, será que não foi melhor assim? Já que a mobilidade veio. Presidente, muita gente diz o seguinte, nesse processo todo, ah, o Juvenal isolou o São Paulo, porque ele brigou com a... Isolou o São Paulo, porque ele brigou com a CBF, brigou com a Federação Paulista, brigou com o Corinthians, que era o principal inquilino, e aí o São Paulo está isolado, hoje é um clube antipático, o que o senhor pode dizer sobre isso? Não é nada, se o São Paulo tivesse brigado, eu estava morto. O pouco que eu ganhei foi porque eu briguei, porque eles têm medo. Você não se lembra aquele título em Brasília? Se eu não faço o que eu faço, eu estava morto. Não adianta, o dirigente que passar a mão na cabeça dos administradores do esporte vai morrer. Este mundo de futebol é um mundo complicado. Não adianta ser bonzinho, porque você vai morrer, você tem que ser acatado, respeitado, o cara tem que te temer. Ah, tem que temer. Então, aqueles que não podem falar mal, não brigou comigo, não brigou nada, eles estão tudo loucos para fazer as pazes comigo, todos eles. Outro dia até tive com o Marco Foro e tal, foi até bom. Entendeu? Mas também não fez falta quando eu não estava. Não, não fez. Está tudo... Por quê? Eu mando os ofícios lá, tem tramitação normal, não precisa disso, né? Eu não preciso almoçar lá, diz que a comida é boa. Eu já almocei lá um tempo atrás, lá atrás, lá atrás. Mas hoje não vou mais, não. Mas não sou contra quem vá. Não sou contra quem vá. Devo falar. Mas, de qualquer forma, hoje eu me dou até com o Marco Foro e tal, tudo bem. E aqueles que brigaram comigo, são poucos até, querem voltar, etc. Você briga com a televisão? Por que você briga? Para ter mais recursos para os clubes. E o dia que a gente tem essa história para o verdadeiramente contato, você vai ver quanto São Paulo, as posições do São Paulo, fez crescer este bolo. É, fez crescer esse bolo. Aquele pessoal lá sabe e fala para mim. Então, cresceu o bolo de todo mundo. É importante isso aí. Portanto, acho que estamos no caminho correto. O Luiz Felipe Escolari disse o seguinte, não sei se foi no Campeonato Brasileiro, acho que foi, ele falou, queria disputar um clássico, acho que foi contra o Corentes, com o Mando do Palmeiras, no Morumbi, que eu gosto do Morumbi. E aí veio a ordem, o Felipão esqueça o Morumbi para clássico. Aí o Felipão falou, então o São Paulo que se cuide que clássico nunca mais vai ter no Morumbi, pelo que eu estou vendo nos próximos tempos, isso não vai ter não. Por que isso? O Tironi é bom sujeito, mas não sei por que. O Felipão falou isso mesmo. Até falou, não fala em alto com esse negócio ainda. Eu tive com o Tironi aí, não sei quando, eu falei, Tironi, vai jogar lá, Tironi. O campeão é o melhor que tem, é bom lá o clima. Não, outro dia era para jogar lá, mas depois houve. Eu acho que vai criar juízo e vai jogar aí. Acho que sim. Presidente, André Sanches foi o seu principal rival político nos últimos quatro anos? André, você sabe que até ele me mandou um negócio de Natal, estar aqui no telefone ali dizendo, olha, bom Natal, mais paz. Ele não, ele não, 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 não se atrapalhou em nada, não. Ele tem a posição dele, defende lá as coisas dele, etc. De vez em quando fala uma besteira, leva para a paulada. É claro que leva, ele sabe disso. Mas ultimamente ele está querendo paz, etc. Eu acho que quem quer paz vai ter paz, é claro. Não, tudo bem. Agora, ele vem sendo o principal aliado do Ricardo Teixeira nos últimos tempos, virou diretor de seleções. O senhor vê o André Sanches como o principal dirigente do futebol brasileiro em um futuro próximo, até substituindo o Ricardo Teixeira na CBF? Não, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo que ele tem cacuete para isso de nenhuma ordem, nem como administrador, nem como conhecedor de futebol, nem essa coisa de negócio de seleção, as cargas nem existiam. Não vejo, falando honestamente, não vejo. Posso ter errado, mas provavelmente serei certo. Acho que não é o dirigente que nós precisamos, portanto, acho que não vai prosperar. Falando um pouquinho da modernização do Morumbi, o senhor recentemente fez o anúncio com presença de prefeito, do Gilberto Kassab, do governador Geraldo Alckmin, cobertura total do Morumbi, extensão para uma arena multiuso e um hotel anexo ao estádio Cícero Pompel de Toledo. Tudo isso depende da aprovação da mudança de lei por parte dos vereadores aqui de São Paulo e depois da aprovação do prefeito Gilberto Kassab. O senhor teme que pare isso na Câmara dos vereadores, que os vereadores não aprovem a mudança da lei e o São Paulo não possa fazer a modernização do estádio? Não, não acredito nisso, não, me dou bem com os vereadores. Recentemente fiz lá, com a minha presença, fiz umas observações lá numa legislação que nos dizia a respeito aqui quanto ao traçado do Betrô e fui muito, 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 muito bem acolhido, não é? Aquela conversa minha com a imprensa nessa última vez, dia 20, não é? Foi. O próprio presidente da Câmara estava presente, doutor Póli Sineto. Eu acho que para aprovar a cobertura não teremos problema, inclusive com a legislação atual, porque ela não acresce a área construída. Em relação até ao sim, eu acho que o prefeito precisaria mandar uma mensagem para a Câmara. Em ir mandando uma mensagem para a Câmara, acredito que ela vai aprovar, até porque não vejo como ser diferente, como terá que aprovar para o Palmeiras, como terá que aprovar para a portuguesa, como já aprovou para o Corinthians. Eu acredito nisso tranquilamente. O problema é que o alvará de construção do Palmeiras, por exemplo, demorou dois anos para a prefeitura liberar. Do Corinthians foi liberado em dias. O senhor acha que São Paulo vai ficar no meu termo ou rapidamente conseguirá isso? Não, eu acho que eu consigo rapidamente uma definição sobre o hotel enquanto eu fico discutindo o problema não, perdão, da cobertura, enquanto eu fico discutindo o problema do hotel, que aí eu preciso mexer na legislação. Mas acredito que isso aí vai andar. Tenho informações nesse sentido e tenho conversado já sobre isso. Com curiosidade, a praça, aqui onde o estacionamento, enfim, que hoje não é utilizado, o Ministério Público fechou, será construído um estacionamento ali para o metrô? São Paulo entregou até um projeto ao prefeito Gilberto Kassab solicitando essa obra. Ela será feita? Elas eram feitas. Aquilo ali é o seguinte, ali vai ter uma estação. Aquela área é fruto de duas leis e dois decretos regulamentando de 56 na gestão do brigadeiro Faria Lima com o prefeito de São Paulo. Destinada a estacionamento. Você vê em 56 o Faria Lima já tinha essa visão da cidade. Que homem fantástico. Então ali nós vamos estacionar hoje aquilo que não é praça, não é nada, aquilo lá é uma ribanceira asfaltada, ninguém pode entrar lá dentro, é um descalabro. Mas acho que vão ter um tratamento ali, ali vão ter dois piscinões, ali vai ter o estacionamento, e ali vai ter uma estação do metrô, e ali vai ter a praça, e umas passarela que atravessam a Giovanni Gron que chegam no estádio. Eu acho que isto é um entendimento entre o particular que não tem fins lucrativos e o poder público. Eu acho que esse entendimento é importante. Acho que o prefeito tivesse caçado que quem eu tivera algumas vezes colocando as posições do São Paulo, fazendo ver a sua excelência que os demais clubes deviam ter um tratamento equânime, que isso era um dever do homem público. Já que a situação dos clubes eram iguais, portanto, deveriam ter tratamentos iguais do poder público. Sua excelência, me parece, entendeu isso. Falei com o governador Alckmin, que também entendeu isso, e acredito que agora vamos avançar ainda mais. Presidente, chegando na reta final da nossa entrevista, patrocínio, está com dificuldade para a renovação com o BMG, que seria até o final deste ano, se não renovar, ter algum patrocínio máster em vista, ou teremos patrocínios pontuais do São Paulo até que você consiga alguma coisa. O ideal sempre é o grande, o máster. Nós estamos conversando, o Mark está conversando com duas ou três empresas, duas ou três empresas do exterior, inclusive, que estão entrando no Brasil, inclusive chinesas e tal. Acredito, acredito que a gente vai ter êxito nisso aí. Está avançando. Quer dizer, o BMG está praticamente fora? O BMG não avisou, ele também é concorrente. Vamos ver o que vai acontecer. Presidente, para encerrar a entrevista, e já agradecendo. Queria que o senhor deixasse um recado para o torcedor de São Paulo para 2012. O que é que ele pode esperar? Ele vai esperar que a gente vai crescer. Ele vai. Eu tenho consciência disso, né? Vai ter um time mais aguerrido. Vai, vai. Vai, mais aguerrido, né? Mais forte, né? Mais atencioso, com maior denodo, com maior afinco, né? Um time que olha para o gol, não pode olhar para os lados. Futebol é eficácia. Tem que olhar para o gol. Tem que jogar para o gol. Futebol tem que ter força, tem que ter velocidade, mas tem que ter apego, força, coragem, né? Determinação, vergonha. Acredito que São Paulo vai ter esses ingredientes. E a gente espera que 2012 tenha mais sorrisos. O senhor não joga, mas dá para prometer títulos? Não. Tito, a gente não promete para uma cultura interna, mas promete muita luta. Tá certo. Aí a palavra de Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo, falando na Jovem Pan.